A Dodd-Hunk pega fogo e está atrás de mim e eu me escondi aqui nessa casa O único problema é que ela já me achou aqui e ela tá batendo ali no portão incansavelmente, cara Eu acho que ela vai conseguir derrubar aquele portão Ah, eu preciso dar um jeito de sair daqui, cara Ela já descobriu que eu tô aqui E agora? Essa não, ela conseguiu abrir o portão Essa não, ela conseguiu abrir o portão, eu preciso fugir Ah, precisamos dar um jeito de enganar ela, cara Eu preciso fugir daqui Ah, vamos ficar escondido aqui, vamos esperar ela entrar Vamos esperar ela entrar Quando ela sair ali do portão, a gente pega e foge Cadê você, seu youtuber? Eu sei que você tá aqui nessa casa em algum lugar Apareça, você vai pagar tudo que você fez comigo Cadê você, cadê você? Essa não, ela entrou, ela tá aqui Essa é a nossa hora de fugir, cara Vamos fugir Boa, voa, feche o portão, feche o portão Boa, consegui fugir Boa Eu preciso pistar essa Dodd-Hunk, cara Eu não fiz nada contra ela e ela tá atrás de mim Na verdade, quem está por trás dela é o Sr. Wilson Eu não sei porque ele tá fazendo isso comigo, cara Mas enfim, vamos fugir Eu sei que eu preciso fugir dessa Dodd-Hunk Eu preciso encontrar o meu caminhão vermelhão Com ele, eu vou estar seguro dessa Dodd-Hunk, cara Ufa Consegui pegar bastante velocidade É, vamos correr, vamos correr enquanto há tempo Eu preciso me distanciar o máximo daquela Dodd-Hunk Por sinal, é muito assustador aquele carro Cadê aquele youtuber? Pra que lado será que ele foi? Ah, a gente não pode perder ele de vista Ele veio nessa direção Cadê ele? Cadê ele? Ah, eu não posso perder ele de vista, cara Ah, eu acho que ele veio pra esse lado de cá Onde será que tá aquele youtuber? Ha, ha, ha Ah, eu vou achar ele uma hora ou outra Vamos procurar aqui pela cidade E vamos ver se a gente encontra aquele youtuber Olha só o que tem ali Eu acabei de ter uma excelente ideia É, eu acho que essa minha ideia vai dar muito certo Olha só Três Dodd-Hunk Andando mole aqui na concessionária Ha, ha Eu vou colocar essas três Dodd-Hunk Pra trabalhar ao meu favor Vou colocar todas elas pra perseguir aquele youtuber Ha, 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 ha Prontinho Já me enchei em todas as Dodd-Hunk E agora, pela lógica É pra ela começar a seguir aqueles youtubers Vai, Dodd-Hunk Vai atrás dele É, pelo visto não funcionou o meu plano Ah, mas não tem problema Eu vou continuar atrás dele sozinho mesmo Bom, seu Nelson De fato, o senhor tinha razão, cara Aquela Dodd-Hunk está atrás de mim E ela quer acabar comigo Mas eu descobri que é o seu Wilson Que está por trás dela, seu Nelson E agora ele está me perseguindo Eu preciso achar uma forma De conseguir acabar com aquela Dodd-Hunk Bom, eu te avisei, cara Eu tentei te alertar Não há nada que eu possa fazer A única coisa que eu posso te dar É uma dica De como acabar com a Dodd-Hunk Você precisa destruir ela E assim ela parar de seguir a você Mas primeiro você precisa aprender Quem está por trás dela Que é o senhor Wilson Ai, ai, ai Valeu, seu Nelson O único problema, cara É que pra mim conseguir destruir essa Dodd-Hunk Eu preciso do meu caminhão vermelhão E eu já chamei ele Ele não está aparecendo de jeito algum, cara Pelo visto acabou o combustível dele E eu não sei onde ele está Eu vi seu caminhão parado hoje cedo Lá no túnel Provavelmente acabou o combustível Ai, ai, ai Eu preciso levar combustível Pro meu caminhão Que está lá no túnel E agora eu preciso tomar o cuidado Com aquela Dodd-Hunk maluca Porque se ela me encontrar Vai dar muito ruim, cara É, vamos logo vir aqui no posto E pegar logo esse combustível Pro nosso caminhão, cara Nossa, a Dodd-Hunk Nossa, meu Deus A Dodd-Hunk está aqui Corre Ah, seu Nelson Me ajuda, cara Me esconde aqui em algum lugar A Dodd-Hunk está aqui Ah, mano Eu vou me esconder aqui debaixo Ai, ai Eu vou me esconder aqui Vou me esconder aqui Nossa, eu tenho que me esconder aqui, cara Eu vou precisar ficar escondido aqui, seu Nelson Cadê? Cadê aquele youtuber? É, bem que eu podia sequestrar você de novo, seu Nelson Mas o meu problema não é com você Então eu vou aliviar a sua barra Cadê aquele youtuber? Ele deve ter entrado aqui Ai, ai não A Dodd-Hunk está aqui em cima de mim, rapaziada Ai, que medo Caralho Ela está aqui em cima de mim, velho Tomara que seu Wilson não tenha percebido Que eu estou aqui debaixo, velho Ah, vai embora A Dodd-Hunk vai embora logo daqui É, vamos procurar por outro lugar Pelo visto ele já conseguiu fugir daqui Eu tenho que ir atrás dele Não posso deixar ele escapar Até porque ele está a pé Então ele não deve ter ido muito longe Cara, eu acho que eu nunca passei tanto medo na minha vida, mano A Dodd-Hunk estava aqui em cima e não conseguiu me ver Ufa, agora é a nossa chance de ir atrás do nosso caminhão Agora eu preciso tomar muito cuidado É, vamos vir aqui buscar um pouco de gasolina E vamos atrás do nosso caminhão É, o único problema é que eu vou ter que ir de cantinho até o túnel, cara Vou ter que ir me escondendo Porque se aquela Dodd-Hunk me ver, já era pra mim Essa não Eu já estava indo em direção ao meu caminhão E olha o que eu encontrei ali, cara Olha quem está ali A Dodd-Hunk pega fogo Ela está parada ali por algum motivo Eu preciso passar pra favela Mas eu estou com muito medo, cara Ah, eu preciso achar um caminho mais eficaz Já sei E se eu der a volta lá por trás E entrar pela outra entrada da favela Ah, mas isso é muito perigoso, cara Eu preciso ir logo até onde está o meu caminhão Ah, vamos vir Vamos passar aqui mais devagarzinho Ai, boa, boa, boa Ai, ela está ali Espero que ela não me veja Vamos passar aqui Vai, 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 Léo Vai, vai, vai Ai, boa, boa, boa Ai, ufa Nossa, cara Isso está me dando muito medo É, vamos aguardar ali, cara Olha onde ela está parada Mano, eu estou com medo Eu espero que ela não venha em minha direção Eu espero também que ela não tenha me visto Pelo visto, perdemos aquele youtuber de vista Será que ele não está aqui na favela? Vamos começar a investigar aqui na favela, né? Vai que ele tenha vindo aqui por algum motivo Ai, ai, ai É, pelo visto, ele não está aqui na favela Mas eu vou me esconder aqui caso ele apareça Vou ficar aqui escondido Ufa, ainda bem que aquela Dodgy Han já saiu dali E ela foi em direção à favela Logo em direção ao lugar que eu ia ir Que é para os lados onde está o meu caminhão Mas sem perca de tempo Vamos entrar por dentro da favela E vamos logo até o túnel É, ainda bem que por aqui em algum lugar Tem uma passagem que dá para a gente entrar na favela por aqui Eu acho que nesse lugar aqui Ah, não dá para passar aqui É, e eu não posso ficar amoscando aqui também muito tempo Porque se aquela Dodgy Han sair aqui Eu estou frito Boa, consegui passar aqui Boa, boa Vamos subindo, vamos subindo Até o momento eu não estou encontrando a Dodgy Han Isso é um bom sinal Eu acho que eu vou passar lá para o outro lado Para ficar mais fácil para a gente conseguir entrar no túnel E pegar o nosso caminhão, cara É, eu só preciso tomar cuidado Porque foi por aqui que eu consegui avistar a Dodgy Han Que pega fogo pela primeira vez Aqui é a casa dela, cara É por aqui, ó Então deve ser que o Sr. Wilson mora aqui É, então eu só sei que eu não posso ficar dando mole aqui É, pelo visto até Nossa, ela está ali Ela está ali Ela está ali, rapaziada Ai, mano, está ali a Dodgy Han que pega fogo Olha lá, mano Ela está toda apagada ali, velho Mas ela está ali, cara Ai, ai, ai Eu vou dar um tempinho aqui para eu me poder passar ali, velho Boa, boa Finalmente cheguei no túnel Porém, olha esse túnel Ele é muito assustado Boa, finalmente consegui chegar aqui no túnel Porém, olha esse túnel, cara Ele é muito assustador Essa não E agora, onde será que está o caminhão? Eu não estou conseguindo ver nada, cara Mano, olha que túnel tenebroso Boa, boa Consegui avistar o meu caminhão ali Vermelhão Mal posso acreditar que encontrei você, cara Finalmente consegui achar o meu vermelhão Estou muito feliz agora É, agora olha esse túnel, cara Que túnel assustador E ainda com as luzes vermelhas no teto Não dá para enxergar nada dentro dele Achou mesmo que ia conseguir escapar de mim, né? Ha, 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 ha Ah, pois achou errado Bora Entra no carro agora Senão eu atiro Essa não Não, não pode ser, cara Como que você me encontrou aqui, Dodge Ram? Tá, seu Wilson Tá, calma, cara Não faz nada comigo Eu vou entrar dentro do carro Calma, calma Olha que carro tenebroso, rapaziada Esse carro dá muito medo Ah, seu Wilson Por que o senhor está fazendo isso comigo, cara? Eu não fiz nada contra o senhor Seu Wilson Me solta, cara Por favor Alguém me ajuda Socorro Socorro Eu preciso de ajuda Para onde você vai me levar, seu Wilson? Vou te levar para um local que você vai amar Ha, 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 ha Já vai se acostumando com sua nova casa Ha, ha, ha Porque agora eu vou ficar vigiando você Vinte e quatro horas E para me liberar você daqui Você terá que me pagar Dez milhões de reais Pensa não, seu Wilson Pra que isso, cara? Pra que isso? Eu não fiz nada contra o senhor, cara Eu não tenho esse dinheiro Eu não tenho nem um milhão Contra mais dez milhões Tira daqui, seu Wilson, por favor Boa, Vermelhão Vamos lá, cara Essa é a hora de a gente ajudar o nosso amigo Boa, boa Vamos acabar com aquela Dodd-Ram Que acabou de sequestrar o meu primo Vermelhão Boa, já te abasteci, cara Agora a gente precisa achar o meu primo Essa não Pra onde será que aquela Dodd-Ram levou o meu primo Vermelhão? É, cara Agora a gente precisa achar ele Encontra ele Vamos procurar pela favela primeiro, Vermelhão Se não encontrarmos ele aqui na favela A gente vai em busca dele pela cidade Enquanto encontrarmos aquela Dodd-Ram Vamos destruir ela, Vermelhão Cara, olha a Dodd-Ram ali, Vermelhão Olha a Dodd-Ram ali, Vermelhão Boa, boa É a hora da gente acabar com ela, Vermelhão Olha ali, olha ali Vou pegar bastante velocidade Isso, Vermelhão Isso, Vermelhão Vamos acabar com aquela Dodd-Ram De uma vez por todas, Vermelhão Calma, cara Calma, Vermelhão Moça Aí, boa Acelera, Vermelhão Acelera Nossa, meu primo tá ali, cara Boa, boa, boa Toma, sua Dodd-Ram Toma Olha isso E toma, Dodd-Ram Vermelhão? Primo Boa, boa, boa Vamos sair daqui Boa, boa, boa Vamos acabar com essa Dodd-Ram Toma, Dodd-Ram Isso, isso, isso Cara, vocês me salvaram Muito obrigado Ah, Primo Você sempre me ajudando Você também, Vermelhão Muito obrigado E toma, Dodd-Ram Vamos dar uma boa dançura nessa Dodd-Ram Bora pegar mais velocidade E bater o mais forte possível nela Pra gente destruir ela totalmente Vamos acabar de uma vez por todas com essa Dodd-Ram Não vai, Dodd-Ram Sai, Dodd-Ram Senão eles vão bater com muita força na gente Vai, vamos embora Vamos embora Vamos embora Ai, não Nosso plano deu errado, Dodd-Ram Ai, ai Nossa Ai Pô, vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Daquele caminhão maluco Nós não somos palha pra aquele caminhão Dodd-Ram Precisamos fugir Ai, o pior é que você tá muito fraca e destruída Mas você precisa fugir Vamos fugir Pô, finalmente vamos dar um fim De uma vez por todas naquela Dodd-Ram que pega fogo Ah, haha Ué, cadê ela? Nossa, ela fugiu, Primo Nossa, a Dodd-Ram fugiu Fugiu Cara, cadê ela? Ah, não podemos deixar ela fugir A gente precisa dar um fim nela ainda hoje, cara Precisamos acabar com essa Dodd-Ram Ah, mano Pra que lado será que ela foi, Primo? E agora? Ai, não Não, não Eu preciso dar um fim nela Senão ela vai ficar no meu pé ainda enchendo meu saco Olha aqui, olha aqui Ah, toma, Dodd-Ram E toma mais Ai, não Ai, não Ai, não Eles não saem da nossa cola e eu tô muito machucado Ai Vai, Dodd-Ram Vai, foge, foge Vai, precisa fugir Precisa, precisa fugir, Dodd-Ram Não, eles vão me destruir totalmente Vai, foge Foge, Dodd-Ram Vai, vai, vai Ai, precisa se esconder em algum lugar Rápido 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 Rápido, Dodd-Ram Preciso ir pro hospital Ah, e tá acabando a gasolina Essa não Ah, essa não Essa não Essa não Acabou a gasolina Ah, é o nosso fim, Dodd-Ram É o nosso fim Cadê ela? Pra que lado que foi aquela Dodd-Ram? A gente não pode perder ela de vista Porque hoje a gente acaba de uma vez por todas com aquela Dodd-Ram Boa, Vermelhão Boa, Vermelhão É você contra ela, Vermelhão É você contra aquela Dodd-Ram Bora, bora, Vermelhão Bora, Vermelhão Olha aqui Vai, Vermelhão Acaba com ela Isso, Vermelhão Boa, Vermelhão Boa, Vermelhão Ela acabou Ela acabou o combustível É agora, Vermelhão É agora a sua chance de brilhar, cara Vai, Vermelhão Acaba com a Dodd-Ram Dua vez por todas Vai, vai, vai Toma Cara, esse Vermelhão é demais Essa Dodd-Ram não é palha para o nosso caminhão vermelhão, meus amigos Toma, Dodd-Ram É, rapaziada Pelo visto, conseguimos acabar com essa Dodd-Ram Bora, Sr. Wilson Entra agora no caminhão Prontinho Conseguimos prender o Sr. Wilson Agora só restou essa Dodd-Ram E agora eu vou explodir ela É, meus amigos Vamos colocar uma bomba aqui nessa Dodd-Ram E vamos explodir ela de uma vez por todas É, Dodd-Ram O seu fim está próximo Já tiramos o seu Wilson dali Agora vamos explodir Em 3, 2, 1 E... Uou! A Dodd-Ram foi pelos ares Ha, ha, ha É, Vermelhão Tivemos uma noite intensa, cara Merecemos agora um bom descanso Vamos pra casa agora Descansar um pouco Vamos dormir, né, cara Amanhã é outro dia Amanhã vamos relaxar um pouquinho Isso é louco, cara Valeu, Vermelhão Você e meu primo mandaram demais, cara É, essa noite vamos passar aqui nessa casa Eu vou passar essa noite dentro do Vermelhão Pra comemorarmos que conseguimos acabar com a Dodd-Ram Nossa, o que é isso, cara? Tem alguma coisa batendo no meu portão Essa não, Vermelhão Tem alguém batendo no nosso portão, cara Quem será? Com certeza não é aquela Dodd-Ram Pois já acabamos com ela, cara Ai, 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 mano Tem alguém aqui no nosso portão, Vermelhão E agora, cara? Ai, não, Vermelhão O que será que tá batendo aqui no nosso portão, cara? O quê? Não acredito 3 Dodd-Ram Não, 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 não Foge, foge Nossa, Vermelhão Deu ruim, cara São 3 Dodd-Ram agora aqui no nosso portão, cara Como assim, Vermelhão? Como assim, cara? A gente destruiu a Dodd-Ram Agora tem 3, mano O seu Wilson está preso O que será que tá por trás dessas 3 Dodd-Ram? Ah, cara Precisamos fugir daqui Fugir daqui, Vermelhão Vamos fugir, vamos fugir Eu vou abrir e você acaba com esses carros Vai, 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 vai Acaba com eles Ai, ai, não Ficamos presos Ai, estamos presos E agora? Vai, vai Foge, Vermelhão Foge, foge Boa, Vermelhão Boa, boa Vamos fugir daqui, cara Nossa, Vermelhão E agora, velho? Estamos fritos Tem 3 Dodd-Ram atrás da gente, cara O que a gente vai fazer agora, Vermelhão? O que será de nós, cara? Ah, Vermelhão, será que você será palio para 3 Dodd-Ram, cara? Ah, eu confio em você, cara Eu confio em você, Vermelhão Mas vamos fugir A gente precisa elaborar um plano pra acabar com essas Dodd-Ram E aí E aí E aí E aí